Ok, beleza pessoal, vamos continuar então aqui, é o seguinte, então agora a gente vai implementar para ele reconhecer e localizar esse banco de dados quando estiver com o Android e o iOS. Antes, só me dando um grande abraço lá para o meu aluno virtual lá, o João Rafael Mendes Nogueira lá de Cacoal, em Rondônia, está dizendo que assistiu as diálogas de Java para Web1, GGWT, gosta de diálogas na didática fantástica, foi com as aulas que ele perdeu o trauma com Java aqui na faculdade. Então, muito obrigado, fico feliz por isso, então um abraço então lá para você, lá de Cacoal, em Rondônia, quem quiser participar dos diálogos é só entrar em contato, está certo? Então pessoal, manda sua foto para mim que vai estar aparecendo. Então é o seguinte, pessoal, olha só, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós precisamos fazer com que o Android ou o iPhone reconheçam esse banco de dados. Então, esse meu FD Connects aqui, ele tem um evento aqui, que eu vou dizer o seguinte, antes dele fazer a conexão, aqui é o FD Connect, ou seja, antes dele fazer a conexão propriamente dito, eu quero que ele verifique se eu estou com, se o meu ambiente for um Android ou se for um iOS, ok? Então, o que eles vão fazer? A gente coloca então aqui as chaves aqui, certo? Colocamos então aqui agora o dólar aqui e a gente vai perguntar para eles o seguinte, se, se, if, definite, ou seja, isso aqui está dizendo o seguinte, se eu estou com um iOS, certo? ou, or, um Android, então pessoal, isso aqui é bem simples, se eu estou com um iOS ou Android rodando, então eu quero que ele faça alguma coisa, ok? Ok, vamos finalizar já esse cara aqui antes que eu esqueça aqui, and if, finalizamos aqui, beleza, pessoal, esse código aqui, então para, estou dizendo o seguinte, se for, se for Android ou iOS, então, se for Android ou iOS, eu quero que ele faça alguma coisa, o que? Então, o que? Eu vou dizer que essa é a minha conexão aqui, denotações, os parâmetros, porque se eu olhar aqui, todos esses parâmetros aqui, todos esses parâmetros que tem aqui dentro, pode vir aqui em parâmetros, vejo que eles têm aqui, por exemplo, driver, looking e o database, que é, na verdade, somos o que eu modifiquei, né? Então, eu vou pegar esses caras aqui, eu vou pegar essa propriedade database e vou mudar ela, ou seja, não vai ser esse caminho aqui todo, tá ok? Então, até eu vou pegar e vou copiar só o nome anotações aqui, Ctrl C, Ctrl C, certo? Então, o que nós vamos fazer? Esse cara aqui, ponto, parâmetros, onde é que está aqui? Parâmetros, parâmetros, ele aqui, pessoal, ponto parâmetros, ponto values, meu Deus, parâmetros, ponto values, e agora a gente vai colocar aqui qual que é o parâmetro, no meu caso, que é o database, ok? A gente vai fazer com que ele receba dois pontos igual, ok? Agora, pessoal, é o seguinte, eu preciso pegar o caminho, tá certo? No meu caso aqui, se for Android, Android, é aquele Assets, se for iOS, é aquele Documents, Startup Documents, mas eu posso simplesmente fazer isso aqui, deixa eu botar, já aumento aqui, posso botar aqui um tpf, na verdade, nós temos uma propriedade aqui chamada sysio útil, ou seja, de entrada e saída, eu já vou adicionar aqui já, essa propriedade aqui, no uses aqui, posso até colocar aqui no próprio implementation mesmo, não tem nenhum problema, tá? A gente vai colocar ele aqui, já posso até colocar aqui, ó, uses system ponto e ó, esse cara aqui, eu preciso, certo? para pegar o pet, né? No meu caso aqui, eu estou usando pro path, então aqui embaixo, para que esse cara aqui funcione, eu tenho que botar aqui, ó, adicione uses tá? Tem que ter esse cara aqui para funcionar isso aqui. Então, tpf, nós vamos ter aqui um, acho que combina, se não me engano, isso aqui, pessoal, quem já assistiu as minhas videoaulas lá de, de Delphi, de Seattle, eu já ensinei isso aqui. Não está aparecendo aqui, mas tudo bem, mas é isso aqui. tpf, tpf, ponto, get, get, se não me engano, é get documents, ó, bom, botamos aqui, get documents, aqui, path, depois você tem que ver porque ele não apareceu aqui, e aqui agora a gente vai colocar esse, esse nome do meu banco de dados. Está aqui dentro, ctrl V, opa, tudo bem. Aqui eu dei um ctrl C aqui, eu vou simplesmente pegar o nome do meu banco, que está aqui ele, ó, está aqui ele, ó, é esse cara aqui, anotações, s3db, então f12, anotações, f3db, tá, então pessoal, o que que significa isso aqui? Então, deixa eu compilar para ver se, se eu tenho algum erro aqui, opa, eu tenho um erro aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu apagar esse cara aqui, botamos esse cara aqui, assim, deixa eu apagar esse cara aqui, que isso aqui não tem nada a ver com isso, ok, ok, vamos ler o erro que deu aqui, não terminou a diretiva, ah, não terminei mesmo, meu Deus, vocês provavelmente já devem ter até visto, ter visto esse erro, né, bom, pessoal, ah, bom, já passou, ok, era isso aqui, agora sim, nossa aplicação aqui está pronta, para a gente fazer o deploy, tá certo, está pronto para a gente fazer o deploy, aqui tanto para Android, certo, quanto para iOS, tá ok, então a gente vai fazer o deploy, vamos testar neles dois, vamos certificar que tanto no iPhone, quanto no Android está funcionando perfeitamente, já quero mostrar mais algumas coisinhas aqui, que você precisa fazer, por exemplo, para Android, a questão da chave, né, que é Store, para iOS, todo o processo lá, do certificado, não sei o que, não sei o que, para você testar ele no seu celular, então tudo isso aqui a gente vai estar mostrando aqui para vocês, e depois então fazer o deploy, e ir lá para o App Store, e também ir lá para o Google Play, então, aqui tem umas aulas aí para frente, que a gente vai estar trabalhando em cima disso, certo, vejam que aqui no Android, nem detectou aqui o celular aqui, ainda nem conectei na verdade, tem todos aqui os processos aqui também, a gente precisa estar vendo aqui, em Options aqui, aqui com relação ao Connection, e também ao Provision, todos aqui estaremos trabalhando aí, agora nas nossas próximas videoaulas, para que a gente possa testar isso aqui, devidamente, e também fazer o deploy correto, e depois então estar enviando lá para App Store, e Google Play, ok? Show de bola, um abraço, até mais, e tchau! Tchau!